A tia Ana, de novo? Daqui a pouco. A gente tem que ir. Já entra? Oi, pessoal. Boa noite, Deus abençoe. Vão aí mandando pra outras pessoas pra assistirem a gente nessa noite. A paz, o Senhor, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus seja com todos nós. Seja com a sua casa, com a sua família, com seus queridos hoje à noite. Em nome de Jesus. Tava aqui terminando um bolo, colocando pra assar. Antes de entrar nessa live, correria. Aí, Bruno, aí, Amós. Ai, Renato, Deus abençoe, meu amigo. Que saudade, velhinha. Ei, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da gente chamar a Ana, nossa convidada. Ei, Nádela. Beijo, querida. Saudade, gente. Saudade, Renato. Antes de chamar a Ana, eu queria que a gente orasse. Nós tivéssemos um tempinho orando, clamando ao Senhor. Ei, Gabi e Tom. Beijo, meus amigos. Pessoal, vão falando aí de onde vocês vêm, de onde vocês estão. Vão falando aí pra gente, cada estado do Brasil ou outra nação. Vai falando pra gente onde vocês estão aí. Berlim. Uau! Fabi Santana. Berlim. Calcaia, Ceará. Botucatu, São Paulo. Que maravilha. BH, nossa querida cidade. Bahia. Olá, Marcos. Xalom. São Luís do Maranhão. Terra querida que a gente ama tanto. Minas Gerais. Belo Horizonte. Novo Horizonte, São Paulo. Campinas. Minha querida Campinas. Da Bola de Neve. Beijo grande. Isabelle. Recife. Beijo, Isabelle. Varginha. Me quer? Pera aí. De Varginha. Não. Virgínia. Minhas vistas estão uma beleza. Virgínia, nos Estados Unidos. Aracaju. Deus abençoe. Salvador, Bahia. BH. Palmas. Argentina. Vila Velha. Pará. Búzios, no Rio de Janeiro. Recife. Campinas. 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 Que coisa boa, gente. Juiz de Fora. Aquirás, no Ceará. Que coisa boa. Que bom que a gente pode estar junto aqui. Eu queria orar com você. Pai querido, nós colocamos os nossos corações nas tuas mãos. nós te adoramos, Senhor Deus. Senhor Deus, te adoramos nessa noite, Senhor Deus, porque o Senhor é digno e não há nenhum outro Deus além de ti. Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa razão, o nosso motivo, Senhor. Que os nossos olhos sejam posicionados em ti, Jesus. Que a nossa visão seja ajustada na tua pessoa, na pessoa de Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, venha tomar das coisas que pertencem a Jesus e revelar ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, Pai querido. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor Deus, que o Senhor está com cada um que nos ouve, Senhor, nessa noite. Obrigada, Senhor, que a tua presença alcance cada um. Onde está, na situação que está. Que a graça, a unção do Senhor venha tocar vidas, corações, mudar realidades. Faz isso, Deus, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ver se a Ana já está por aqui. Eu estou com cara de do lar, cansada. Estava na cozinha. Vamos ver se a Ana já está aqui. Oh, Lord. Onde estamos? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. A solicitação sumiu aqui para mim, pessoal. Vamos ver se eu consigo achar. Achei. visualizar. Alguém viu a Ana Paula por aí? Ana Paula, cadê você? Ana, cadê você? Ana, cadê você, minha filha? Vamos esperar. Acho que a Ana não entrou ainda. Mas vamos esperar um pouquinho. Para ver se ela vai entrar. Vamos esperar um pouquinho. Estou tentando achá-la aqui. Mas eu acho que ela não está por aqui, não. É, a Ana ainda não entrou. Então, eu queria que a gente conversasse. Vamos aproveitar um pouquinho para nós compartilharmos um pouquinho daquilo que Deus está falando aos nossos corações nesses tempos. Ah, ela está aqui. Vamos lá. Vamos lá. A Ana Paula não está conseguindo participar, mas vai conseguir. Vamos lá. Outra vez. Ana, tenta entrar. Aliás, tenta sair e entrar de novo. É, eu estou tentando colocar, adicionar você. Está meio estranho aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidar você. Eita, não está conseguindo participar. Vamos conseguir, vamos conseguir. Ela entrou, ela saiu, vai entrar de novo e a gente vai conseguir. Amém. Graças a Deus, por Jesus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aí, pessoal, vamos entrando. Se você ainda não enviou, envie o aviãozinho dessa live para outras pessoas. Para a gente estar junto. Eu inverti a câmera aqui. Volta aqui. Vamos ver se eu acho a Ana de novo. Vamos lá. Vamos sentir ao vivo. Estamos aguardando. Agora eu acho que vai dar certo. Eita, eu também. Obrigada, Ani. Por me chamar para esse bate-papo tão especial. Obrigada, pessoal aí que já estava me escrevendo. Com muito carinho para a gente estar juntas aqui. Amém. Que coisa boa, Ana. Que bom que você aceitou esse convite. E que bom que a gente pode estar junto, nem que seja virtualmente, um pouquinho. Pois é, graças a Deus. Pois é. E as meninas estão bem, Gustavão? Estão bem. Estão bem. Depois elas vão descer no final da live. Vão descer para ver você. Ai, que bom. Que bom. Por aqui também está tudo bem. Graças a Deus. Vem sendo cada dia. Esse final de semana a nossa igreja volta aos cultos presenciais. Depois da quarentena, finalmente. Agora vamos poder retomar. Graças a Deus. Glória a Jesus. Que bom. Minha Ana, me conta. O que você tem sentido nesse tempo que a gente está nesse isolamento? Eu já perdi a conta de quanto tempo a gente está em casa. Nosso Deus. Muito tempo, né? É. Enfim, o que Deus tem colocado no seu coração nesses livros? Eu sei que esses dias têm sido dias difíceis para todos, né? Acho que está todo mundo enfrentando a sua luta pessoal, seja em relação a estar isolado, seja em relação a pessoas que estão enfermas à sua volta, ou lidando com a própria enfermidade, entre outras coisas, emprego, caristia, ou seja, é uma série de coisas, uma série de abalos que a gente tem vivido, mas a gente crê que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu queria saber o que Deus tem colocado no seu coração nesse tempo, o que você tem sentido no seu espírito em relação a esses dias. Olha, Mi, para mim tem sido um tempo muito especial, ainda que difícil. Eu me lembro que no início eu estava muito mais ansiosa do que agora, as semanas foram passando, os meses foram passando, né? E a gente foi vendo a fidelidade do Senhor com os irmãos aqui da nossa igreja, a gente tem ajudado algumas famílias que não estavam conseguindo trabalhar e coisas assim. Mas o que eu posso dizer é que o Senhor tem cuidado de cada pessoa aqui do nosso convívio, de cada ovelha da igreja diante do trono aqui e da nossa própria família. Então, eu posso dizer que a gente está bem mais calmo. A gente pode ver realmente que o Senhor tem cuidado, tem cuidado. Então, eu aprendi muito uma das coisas que o Senhor tem me falado nessa quarentena, é que Ele realmente é a nossa fonte. E Ele é a nossa fonte nos tempos de paz, quando a gente tem saúde, quando a gente tem oportunidades para trabalhar, para fazer o que a gente faz, que traz recursos, que traz provisão para a nossa casa, Ele é a nossa fonte nesses tempos de paz e Ele também é a nossa fonte nos tempos difíceis. E, às vezes, a gente perde um pouco essa noção. Às vezes, a gente acha que quando tudo está bem, a gente não está dependendo de Deus. E não é verdade. A nossa dependência é total, é dele. É sempre, é todo tempo. E quando as coisas ficam mais difíceis, é que esta dependência se mostra. Fica mais evidente que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E essa ansiedade com relação à provisão, para pagar as contas, não só de cada família, de cada casa, mas de cada ministério, de cada negócio, as pessoas estão tendo que realmente enxergar Deus como a sua fonte nesse tempo. E eu vi pessoas ao nosso redor que se reinventaram, pessoas que tiveram ideias criativas, iluminadas por Deus, para levantar renda, levantar sustento de outras formas que elas, às vezes, achavam que era só um hobby, era só um prazer. Uau! E como Deus tem trazido para muitas pessoas um recomeço geral, porque elas estavam, às vezes, num ritmo e num compasso, assim, de rotina, de comodismo, e fazendo só para realmente pagar as contas e sobreviver por obrigação. Ah, porque foi esse o curso que eu fiz, esse diploma que eu tenho. E agora, na crise, Deus está sacudindo e abalando todas as estruturas e as pessoas estão experimentando também uma recriação. E muitas delas estão encontrando em Deus essa criatividade para novas formas de provisão. Então, eu tenho visto tanto o cuidado do Senhor na vida da nossa casa, do nosso ministério, e de pessoas perto de nós, que eu realmente tenho mais paz. Não posso dizer que eu ainda não lido com ansiedade. Todos os dias, né? A gente se lembra das palavras do Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu mesma faço esse exercício comigo, principalmente de manhã, quando eu acordo. Eu, às vezes, me sinto sobrecarregada de ansiedades. E ele fala, né? Basta a cada dia o seu mal. Ele fala, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir. Eu cuido dos passarinhos. Eu cuido das flores. Eu visto as flores do campo. Quanto mais vocês valem, muito mais eu vou cuidar de vocês. Então, na nossa vida e nas pessoas que nós acompanhamos, a gente tem visto essa fidelidade do Senhor. E essa tem sido uma lição que eu creio que a gente vai levar pra sempre, depois dessa pandemia. Que ele é quem provê, ele é quem cuida, ele sempre foi fiel e ele vai continuar sendo fiel. Amém. Outra coisa, desculpa. Pode falar. Eu te falasse sobre a família, Mi. Sim. Porque eu fiquei impressionada. Eu tive uma conversa, por exemplo, com uma psicóloga, a doutora Karine. E ela tava me falando de pacientes dela que tiveram alta durante a quarentena. Uau! Simplesmente por ficarem em casa com a família. Resolvendo situações que tem que se conversar, tem que se acertar, tem que se perdoar, tem que chegar mais junto. Tem que aprender a conviver, tem que brincar, curtir, se divertir. Então, a família, ela tá sendo forçada a estar. Estar perto. Estar junto. E essa cura, eu posso dizer, eu posso dizer que aconteceu até comigo, Ni. Amém. Até comigo. Acho que com todos nós. Eu falei, meu Deus do céu, como é bom ficar em casa. Como é bom. E uma das minhas grandes experiências dessa quarentena é exatamente não estar viajando e podendo estar mais em casa. Não quer dizer que a gente tá parado em casa. Acho que mãe, então... Mãe, esposa, não para. O trabalho não para em casa. Mas, para mim, a alma fez muito bem, sabe? Não ter tantas entradas e saídas. Não ficar dias fora. Aquilo que eu suspeitava há tanto tempo se comprovou para mim. Que é um privilégio mesmo ficar em casa. E eu tenho orado a cada dia. Senhor, quando acabar essa pandemia, quando tudo voltar, né? Que a gente possa levar as lições que a gente tá aprendendo do Senhor nesse tempo. E uma delas é que eu quero ser ainda mais estratégica para sair de casa. Amém. Tem que ser mesmo assim, sabe? Aquela convicção de Deus para sair de casa. As mamães aí que estão me assistindo, as esposas. Tem que ser um propósito mesmo do céu. Um propósito de Deus para tirar a gente de casa. Porque tem sido muito curador para mim. Ao mesmo tempo, eu sei que pessoas também estão concluindo, né? Que não dá mais. Tem relacionamentos que estavam já humanamente irrecuperáveis. Precisando de um milagre. E essa quarentena também está fazendo muitas pessoas tomarem decisões. Definitivas com relação a esses limites que precisam ser colocados. Antes e depois dessa pandemia também. Para relacionar a mim. São coisas tristes, né? Por um lado. E libertadoras por outro. A gente teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas dos direitos humanos. O quanto a violência aumentou nesse período. E as pessoas vão protelando em tomarem decisões. E, enfim, a gente tem batido nessa tecla, né? Não sofra o abuso. Não fique para sofrer o abuso. E a gente sabe que não é tão simples. Que isso implica em tantas coisas. Mas eu creio que esse período tem sido realmente um período de definição para muita gente. Eu tenho enxergado a um período de definição para a igreja. Não sei se você tem percebido. Mas o quanto as pessoas estão mais quebrantadas. Por estarem mais necessitadas, né? A gente passa a entender o quanto a gente depende. O quanto a gente precisa do Senhor, como você falou. E o quanto a gente precisa estar alinhado com o coração dEle. E entendendo os tempos que nós estamos vivendo. Os tempos e estações de Deus. E eu creio no meu espírito que a gente mudou de estação. Eu estava falando com os irmãos hoje. A gente não consegue ficar, sobreviver ao inverno como se a gente estivesse no verão. Não. Tome internet, Jesus. Voltou, voltou. Não dá para sobreviver ao inverno com roupa de verão. Não dá, né? Então, você precisa se vestir da forma apropriada. Você precisa tomar o tipo de alimentação muda. Tudo precisa mudar, né? Os cuidados que se tem são diferentes. E eu creio que a gente mudou de estação. Como num todo, né? E como planeta Terra, a gente tem podido ver aquilo que Jesus disse, né? O mundo sofrendo como que dores de parto, contrações. Para que algo venha à luz, né? É verdade. Eu costumo falar muito da vinda do Senhor. Tem gente que diz que eu sou fatalista, mas não é. É porque eu realmente anseio por esse dia. Eu creio que quem ama Jesus também anseio por esse dia. E eu queria que você dissesse onde que isso... O que você tem percebido em relação a esse momento e a vinda do Senhor? Amém! Até porque o que nós mais esperamos, né? Participei aí da campanha com cartaz lindo que o Isaac coloriu para eu postar. Que gracinha! Que fofo! É a vinda do Senhor, é a plenitude do reino, a plenitude, a restauração de todas as coisas. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém! Toda lágrima. Aleluia! Individual e coletiva. Todo sofrimento, toda dor, toda injustiça, todo mal vai cessar. Então, nós ansiamos pela presença dEle que a gente vai vir passar fácil. Amém! Hoje é um relance da glória que nós temos e nós já somos tão curados. Naquele dia nós vamos vê-lo como Ele é. Não tem como ansiar por outra coisa mais do que por isso, né? Amém! E falando da volta do Senhor, meditando na sua música nova, que eu tô doida pra sair. É amanhã, né? Amanhã! É de hoje pra amanhã, sai nas plataformas digitais e amanhã sai no YouTube. Tá chegando! Que delícia! E você cantando com a Grace, gente, que ótimo! Essa canção é uma composição da Grace. Uau! Ana, a primeira vez que eu ouvi essa música, o meu espírito se moveu, que parecia que eu ia flutuar. Era uma emoção que eu tive, que eu ia flutuar. Não sei, que eu não cabia em mim, espiritualmente. Quero ouvir logo! Eu não cabia em mim. Me mandam um WhatsApp pra música. Vou mandar agora. Amiga, amiga pessoal faz essas coisas. Ainda promete que não vai compartilhar com ninguém. Mas essa canção me moveu de tal forma. E foi tão estranho, porque a primeira vez que eu ouvi essa canção, acho que a Grace estava ministrando ela pela TV. E as pessoas estavam absolutamente quietas, assim, ninguém... Era como se ninguém estivesse entendendo bem, né? A câmera passava nas pessoas e as pessoas pareciam que não estavam entendendo bem o que estava acontecendo. E eu falei, gente, será que as pessoas não estão ouvindo que ela está agradável? E eu aqui desse lado... Quase explodindo e era como se a presença do Senhor viesse sobre mim de uma forma tremenda. Eu fiquei cheia. Ana, eu fiquei cheia. Amém! Uau! Fiquei cheia. Poucas canções fizeram isso comigo. Eu me lembro dos nossos primeiros anos, onde a gente ouvia as canções e nós recebíamos as canções que nós ministrávamos. Elas aconteciam primeiro em nós. Eu lembro durante os ensaios do Dia do Trono. E eu me lembrei desses primeiros anos. Oh, glória a Deus! Dos anos do avivamento em BH. Amém! Desse mover do Espírito em BH. Foi tão forte pra mim que eu disse pra Grace, Grace, a gente tem que gravar. Você tem que me deixar gravar essa música com você. Glória a Deus! Meu Deus! Uau, uau, uau! Tá aumentando ainda mais a minha expectativa pela música. Foi! Tudo que você lança, eu já tô com tanta expectativa, porque você sempre me abençoa. Mas ouvir você falar isso, tanto que essa música te marcou a primeira vez que você ouviu, você querer gravar e tal. Meu Deus! São quase como que comandos do Senhor, né? Nívia, tô te tocando com essa música. Eu quero que você toque essa trombeta. Que você libere esse som, né? Esse chofar, essa conclamação. Por isso que às vezes outras pessoas não foram tão despertadas naquele momento. Porque o Espírito estava falando direto com você. Mas foi algo tão tremendo, assim, e essa canção, nós iríamos gravar no último projeto, durante a conferência. Mas acabou não dando tempo, por causa das outras canções que estavam, que já estavam sendo feitas. E aí, nós vamos lançar essa canção, mas vamos esperar, vamos esperar e chegou a hora. E é interessante como esse momento é um momento propício. Totalmente. Pra gente falar disso, falar da noiva sendo preparada. Falar do noivo que está esperando. Eu tenho ouvido de muitas pessoas que esse é um período, né? Onde a igreja precisa começar a enxergar Jesus como noivo. Amém! Precisa vê-lo como noivo, que vai voltar, né? É interessante a gente observar a questão cultural do casamento judaico. Que é muito legal, né? Os noivos, eles assinavam um contrato de casamento. E a partir daquele contrato, era como um noivado, a qualquer momento o noivo poderia chegar pra buscar a noiva. Qualquer momento, desde que o pai ordenasse, o noivo iria buscar a noiva. Por isso que Jesus fala, eu vou pro pai, né? Eu vou subir pro pai, eu vou preparar lugar para vocês, né? Se não fosse assim, eu não teria dito. Ou seja, Jesus foi preparar lugar. Assim como os noivos da cultura judaica, eles iam preparar o lugar onde eles iriam morar, na casa do pai. Porque a noiva se mudava pra casa do pai. E então o noivo, assim que o pai desse o sim, o noivo iria buscar a noiva. Meu Deus! Então, eu creio que a gente tá chegando nesse tempo onde a visão do noivo Jesus, ela está sendo restaurada. A visão de Jesus como noivo, não apenas como senhor, não apenas como rei, mas como noivo. Que vai vir buscar uma noiva. Amém! E não é uma noiva de qualquer maneira, mas é uma noiva pura. Amém! E essas crises que essa própria pandemia tá provocando, elas nos ajudam a desapegar desse mundo. A nos desapegar das ambições dessa vida. Porque quando tudo se abala, só uma coisa permanece. Que é o amor pelo senhor. É o amor pelo senhor, é o anseio pelo senhor. E a dependência dele é isso, é dizer, senhor, se eu tiver tua presença, eu tenho tudo. Se eu tiver o teu cuidado na minha vida, nada vai me faltar. Tá verdade! Se eu tiver o meu relacionamento com o senhor, eu sei que o senhor vai me cuidar, o senhor vai me sustentar. E o senhor vai me ajudar a cumprir o meu propósito nessa vida. Acho que quando a morte chega perto, as pessoas, elas, todos nós, a gente percebe o quão importante é cumprir o propósito. É verdade! Por isso eu creio que esses abalos, até econômicos, emocionais, nos relacionamentos, estão fazendo as pessoas despertarem mesmo pra tomarem decisões, viverem mudanças, pra vida valer a pena. E a noiva apaixonada, ela vai viver pro noivo, ela não vai mais viver pra construir sonhos que são castelos de areia, mas ela quer construir na rocha, ela quer construir o que é eterno, ela quer agradar o noivo. Ela quer isso mesmo! E, Nívia, quando você me perguntou, né, antes, pra eu já ir meditando, o que o senhor tava me falando sobre a vinda dele, essa pandemia, esse tempo que a gente tá vivendo, assim como eu falei daquilo que eu tenho aprendido por nós, pelas pessoas que a gente acompanha, esse cuidado, essa dependência do senhor e a família, eu acredito que isso tudo tá muito ligado com a volta do senhor, porque o fim de todas as coisas é a família. Deus começou a história num jardim com um casal, com um casamento que Deus mesmo celebrou, Deus mesmo dando ali os princípios, né, que iam determinar que cada casal tivesse filhos, que povoassem a terra, esse primeiro projeto de Deus foi a família, e foi na família que o pecado entrou, mas também foi numa família que o salvador veio. Jesus não veio fora do contexto de uma família. Jesus nasceu dentro do contexto de uma família, ele teve um pai adotivo, que o educou, que o ensinou uma profissão, quantas marcas com certeza José deixou na formação de Jesus, ele teve uma mãe aqui na terra, ele aprendeu a honrar esses pais, a obedecer, ele teve irmãos com quem ele convivia, e Malaquias fala que o fim seria marcado pela reconciliação de pais e filhos e filhos e pais. Então, esse avivamento que vem pra preparar essa noiva para o fim, é um avivamento de santificação dentro do contexto da família. Não tem como haver um amor pelo noivo, né, dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu próximo, quem é mais próximo do que a minha parentela? E às vezes é mais difícil, né, amar pessoas mais próximas, porque a distância é mais fácil amar, mas os conflitos, as diferenças, amar, perdoar, andar em reconciliação, e mesmo, como a gente falou, pessoas que estão aí vivendo com homem de beleal, e a própria Bíblia traz todo o contexto em que até o divórcio é permitido, até essas pessoas precisam liberar perdão, liberar perdão para os seus inimigos, ainda quando os inimigos são dentro da própria família. Isso também é avivamento, isso também é ser santificado, é ser preparado para o fim. Essa, é verdade, essa pureza de coração, ela é algo muito raro nos nossos dias, e é interessante como o panorama dos últimos dias, de acordo com Jesus, é um panorama de ofensas, onde pais entregam filhos, ele fala de uma percepção, e ele fala de pais entregando filhos, filhos entregando pais, ou seja, é um ambiente de ofensa, o evangelho se torna ofensivo, e dentro de todo esse panorama, a igreja é chamada para perseverar até o fim, ela é chamada para ter um coração puro, mesmo diante de uma ambiência de ofensas, ela é chamada para ter um coração santificado, uma vida santificada, um coração puro, um coração que vê com pureza, e eu creio que esses casos, esses casos de irrecuperáveis, eles vão ser exceção no nosso meio. A Bíblia também lida com relacionamentos, como eles devem ser encerrados, até na comunhão entre pessoas sem ser da família, a Bíblia fala sobre essas questões, mas isso é exceção, a regra, assim, o retrato da igreja é uma igreja formada de famílias curadas, famílias santificadas, famílias que andam em amor, que andam em perdão, que andam em reconciliação, famílias que adoram juntas, famílias que oram juntas, famílias que amam a palavra de Deus, eu creio que isso tudo está sendo avivado, até nesses dias da pandemia, os cultos domésticos, as pessoas às vezes se distraíam tanto com cultos e muitas atividades nas igrejas, e agora a gente está assistindo culto online, espero que as famílias estejam aproveitando, quem ainda não aproveitou, que aproveite agora nesse fim, estamos chegando ao fim dessa pandemia, e pouco nos separa do fim dessa pandemia, creia nisso, então vamos fazer o melhor desse tempo, orando juntos, adorando juntos, em família, provocando mesmo esse estar juntos na presença do Senhor, e Joel também fala dos últimos dias, né Nília, Joel fala do grande, terrível dia do Senhor, e ele fala sobre o Espírito sendo derramado, falando no contexto da família, ele fala, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, ele não está falando assim, olha, aqueles meninos ali profetizaram, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens, está falando dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, sendo cheios do Espírito, o quê? No contexto da família, os vossos velhos, gente, até nessa pandemia, os velhos estão tomando outro valor, numa cultura que desprezava, que desvalorizava, e agora a gente está dizendo, queremos nossos coroas vivos? Amém, amém. Amém? Então, assim, o que Deus está usando isso tudo para preparar a noiva, sim, para que as famílias do povo de Deus sejam um diferencial, santificadas no amor, no perdão, na devoção a Deus, sendo esse sal da terra, essa luz do mundo, porque a Apocalipse também fala que nos últimos dias, aquele que é impuro vai se tornar mais impuro, sim, mas aquele que é puro vai se tornar mais puro, e assim devem ser as nossas famílias. É verdade. Assim deve ser a nossa vida. É verdade. Você falou isso, eu estava lembrando hoje de um texto aqui de 1 João, capítulo 3, diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que habemos de ser. Verso 2. Porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Interessante que esse texto fala de uma resposta que nós damos à graça de Deus. Existe uma graça que nos cobre, existe uma graça que nos convida a entrar, existe uma graça que nos convida à intimidade, mas existe uma resposta que eu preciso dar a essa graça. Com certeza. Existe uma resposta. E eu falo aqui que aquele que tem essa expectativa, essa esperança, esperança do quê? Uma esperança de que os filhos de Deus sejam manifestos, ou seja, de que eu seja manifesta como filha. A esperança da adoção, do dia, finalmente, nós estamos no processo de adoção, mas finalmente vai chegar o dia onde nós vamos estar na casa do pai, completamente, nós seremos totalmente dele, seremos transformados. Nós vamos, aquilo que nós seremos vai se manifestar. E tudo aquilo que tem nele, essa esperança, santifica-se, ou seja, separa-se a si mesmo. Ó, vou cantar uma bem antiga pra você, pra que você lembre, hein? Vai. Por isso eu me santifico, cada dia me purifico, pois tenho te visto, te conhecido, e tu és santo. Sei que um dia eu te verei, face a face serei santo, como tu és. Ai, eu quero ser santo, eu quero me santificar, eu não quero... Olha, de novo eu falo, se tem crente aí que não tá aproveitando o fogo que tá passando nessa pandemia pra santificação, gente, aproveita, aproveita o fogo que tá queimando, que tá nos purificando, não vamos deixar passar as semanas, os dias, tem gente perdendo tempo. Eu não sei o que vocês estão fazendo nessa quarentena, mas vamos ser santificados, gente, vamos escolher melhor o que a gente assiste, aonde a gente coloca a nossa atenção, os projetos que a gente desenvolve, os relacionamentos que a gente investe, a busca de Deus, olha, tá valendo, tá valendo, ele tá santificando a noiva dele. Em nome de Jesus. Agora canta um pedacinho pra nós, Nia, eu cantei uma aqui, canta um pedacinho pra gente. Venha, venha ver a noiva vestindo o puro linho, ela está se aprontando para o grande rei. Tem no coração as vestes de santidade, adorna sua cabeça com simplicidade. Em lugar de sacrifício, misericórdia, tem nas mãos a chama acesa da vida e amor. Abraçada com justiça, ela espera ansiosamente. Essa noiva sou eu. Aleluia! Depois vem o noivo, ô, Clônia! Depois vem o noivo, minha filha, a hora que vem o noivo, a casa cai. A casa vem abaixo, a hora que vem o noivo, minha filha. Ai, que delícia, meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Muito linda. Meu Deus, que linda. E olha, um dia eu me lembro, lendo em Apocalipse, eu fiquei tão maravilhada, né? Que a descrição do vestido da noiva, né? Que é de linho puro e fino, e branquíssimo, né? Que o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, nossa vida de retidão, as nossas ações retas, elas estão como que adornando o vestido, né? A gente tá colocando ali uma rendinha, a gente tá ali fazendo uma parte daquele tecido que tá sendo feito por gerações que amam e que esperam o Senhor. A nossa santificação, a nossa vida justa, por causa dEle, faz o vestido dela ser preparado. Amém, é isso aí, é isso aí. E detalhe, que a noiva a si mesmo se ataviou. Uau, 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 uau. É uma decisão bela. Ela, ela a si mesmo se veste, ela a si mesmo se prepara com o auxílio do Espírito Santo. Amém, é isso aí. A si mesmo se ataviou. Minha, outra coisa que mexeu muito comigo hoje de manhã na minha devocional, que eu tô lendo, Tiago. E Tiago, ele começa a falar, né, sobre competições e comparações. Eu tô lendo na The Passion Translation, que a gente que já leu a Bíblia há muitos anos, é tão gostoso... Voltou, voltou? Voltou. É tão gostoso ler algumas outras versões, né, pra gente poder ter, assim, até mais dinamismo, né, naquele texto que você já conhece. E eu tô gostando muito dessa versão. E aí, eu achei tão lindo, porque hoje a gente tá aqui nessa live e nós duas participamos da gravação de duas versões diferentes de uma música que fala sobre família. E eu realmente acredito... Ana, eu dei tanta risada semana passada que eu não sabia que você tinha gravado com a Aquino. Eu não sabia que o Aquino tinha gravado. Eu falei, gente, o que é que esses meninos estão arrumando? Aí eu fui ver a flor, o Aquino fez propaganda da música. Eu falei, meu Deus, tá todo mundo gravando a mesma canção. Acho que Deus quer mostrar essa canção pro Brasil nesse momento. Que é. E assim, eu tô no ano da porção dobrada. Eu vi o 2020. É a mensagem desse ano do Espírito pra mim. O nosso congresso de Anjo do Trono. Se Deus quiser, vai acontecer em dezembro com esse tema. E aí, quando eu vi você e o Gabriel Guedes. E eu e o Aquino, eu falei, gente, é porção dobrada. Quando Jesus, ele fala, né? Muitas vezes nos evangelhos, a gente lê, em verdade, em verdade, vos digo. Tipo, ele enfatiza duas vezes aquela verdade. Quer dizer, prestem muita atenção. E aí, hoje de manhã, quando eu tava orando pelo dia, já, pela nossa live aqui. E eu li isso em Tiago. Eu falei assim, Deus, eu quero pedir mesmo, sabe? Que as pessoas, ao ouvirem essas duas leções. Elas não fiquem assim, com essa minimice de comparação. Que a igreja cresça, né, Ana? Eu acho que é tempo da igreja crescer. Emocionalmente. Abandonar as coisas de criança. Imagina se eu for comparar com a Anívia, gente. Eu tô frita, né? Fala sua boca! Você parece! Não, mas sério. Eu falei assim, no meu coração. Eu falei, Deus, não deixa a igreja se perder. Perder a mensagem da música com comparações. E as comparações, elas existem aí na natureza humana, né? Caim já se comparava com Abel. A inveja que ele teve do irmão. Provocou toda aquela inimizade, aquela morte, aquele pecado. Então, assim, a gente tem que cortar pela raiz nos nossos corações. E eu peço a Deus, pela igreja, que o lançamento dessa música possa ser celebrado duplamente. E uma coisa muito legal. Que o Aquino e o Guedes fizeram uma live esses dias atrás. Eu vi, eu vi. Foi sensacional. Ah, eu achei o máximo. Eu falei, isso mesmo. Pesar na cabeça do diabo, sabe? Aí eu falei com os meninos. Gente, semana que vem eu tô fazendo uma live com a Ana. Eu tava nem sabendo desse negócio. Exatamente, sabe? Deus tá nos usando pra isso. Nossa amizade, nosso amor. E outra coisa, Neni. Os Estados Unidos e outros países, Inglaterra, já tem esse costume. Quando uma música é boa. Quando o Espírito Santo tá numa música. Muita gente grava. E aqui no Brasil não. Fica uma coisa assim de exclusividade, né? É verdade. E é muito gostoso a gente ouvir todas aquelas vozes diferentes na mesma música. Os estilos, os arranjos. Tomara que isso chegue também na nossa cultura. Sim, eu creio, Ana, que a gente tá crescendo, né? A gente precisa amadurecer. A igreja no Brasil precisa amadurecer. Precisa saber separar o precioso do vil. Aquilo que realmente tem valor. Prezar pelo que tem valor. E entender que o reino de Deus funciona na contramão desse sistema mundano e carnal. Que nós vemos nesse mundo, né? O reino de Deus, ele funciona na contramão. Ele caminha na contramão disso. E por falar em família... Meu Deus, tá cheirando no forno, hein? Meu Deus, gente. A Nívia cozinha demais. Meu Deus. Vou até pegar um relatório aqui. Peraí. Então, o forno tá sem dúvida. Eu não consigo. Leva a luz do celular. Ai, tem água na boca, Nívia. Pra comer a sua comida. Toda vez que eu vou na sua casa, tem comida boa. Tem que vir. Ô, Ana, nem me fala. É a filha. Ô, Ní, deixa eu te falar uma coisa. Eu creio mesmo nesse avivamento das famílias. Amém. Como Malaquias, como Joel falou. E como o próprio livro de Gênesis começa na família. E Apocalipse é um casamento. É verdade. Eu creio nesse avivamento das famílias. Então, essas duas músicas lançadas na mesma semana. Com a sua voz, com essa paixão que queima você por anunciar a volta de Cristo. Eu acho que tá tudo interligado, sabe? Tá tudo relacionado. E as famílias. E você vem de um legado familiar. A história da salvação na sua família. Eu tenho um legado de bênção na minha família. E os meus filhos são a sexta geração de nascidos de novo. Coisa linda. Glória a Deus. É muita bênção. É muita bênção. É claro que a gente ainda luta, ainda guerreia. Porque os demônios estão sempre insistindo. Pecados geracionais. Parece que vem pelo DNA, sei lá. Mas o sangue de Jesus fala mais alto. Amém. E quando a gente se posiciona. E quando a gente identifica o nosso inimigo. E resiste no poder de Jesus. Ele não tem direito. Ele não tem mais legalidade. Ele não tem mais como prevalecer. Então, a gente vai vendo cada geração que se posiciona sendo mais livre. Sendo mais curada. Sendo mais santificada. E sendo mais poderosa na sua terra. Na sua vez. Então, eu fico pensando, o que vai ser dos nossos filhos? Como Deus vai usá-los poderosamente? Por causa do nosso posicionamento. Por causa do legado que já vem dos nossos pais. Que vieram dos nossos avós. Cada geração de crentes vai deixando esse legado de bênção. Então, essa música, a bênção, né? Ela é demais. É demais. É tremenda. Eu tava falando com o Guedes hoje. Eu fiz live com ele mais cedo. E a gente tava na segunda semana da quarentena. Quando essa canção chegou pra mim através do Ricardo Abortelo. Ricardo me mandou. Ai, que legal. Nível! Ouvi isso aqui. Olha isso. Aquele empolgação. E aí eu fui ouvir. Que Deus me pegou dentro do quarto. Aleluia. Porque a minha alma tava sobrecarregada de informações. Acho que o início, pra todo mundo, foi um momento de choque. Sim. O início da pandemia. A gente se deparou com uma realidade que a gente não tava preparado pra viver. A gente tinha que entender, né? Sim. Então, pra mim, foi um refrigério ouvir aquela canção. E aí eu mostrei pro Gustavo. O Gustavo ligou ela na sala e foi aquela choradeira. Oh, glória a Deus! Não, quando eu comecei a trabalhar na tradução e na versão, eu fui estudar os textos em Deuteronômio, em Êxodo, fui pegar no hebraico, fui pegar no original, estudei todas as versões de tradução pro português pra poder respeitar ao máximo, né? Tanto a poesia da canção, quanto do texto bíblico. Então, a gente tentou fazer o melhor mesmo nessa versão. E pra mim, uma coisa que, assim, eu não tinha despertado ainda pra entender. Que essa benção é tão importante porque foi o próprio Deus quem deu essas palavras para Arão declarar sobre os filhos de Israel. Não é uma oração que o Moisés criou do coração dele, ou Arão tenha criado da intenção, do desejo dele. O próprio Deus deu essas palavras para Arão abençoar os filhos de Israel, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça brilhar o seu rosto sobre ti. Então, todas essas palavras do início da música são exatamente a benção Arônica. E depois vem o texto de Deuteronômio, que fala sobre a benção ir até a milésima geração. E o Salmo 121, que fala sobre essa guarda e essa proteção do Senhor. Na entrada, na saída, por trás, por diante, por todos os lados está o cuidado do Senhor. Então, são vários textos bíblicos reunidos ali, liberando bênção, liberando cuidado, liberando essa paz. Que mesmo em meio a tantas ansiedades, inundaram você e a todos nós, quando a gente ouviu essa música. Amém! Então, eu realmente creio que está tudo associado, Nimi. E essa benção para as famílias, nesses tempos que são como que o início das dores, né? Fazem parte do cenário, do cenário, do fim de tudo. Essa benção é que é a nossa paz, é o nosso escudo, é a nossa habitação. Verdade. A gente vive debaixo de uma outra ordem, né? Amém! Que é a ordem do reino dos céus. A gente vive debaixo da dispensação do Senhor. E é um consolo saber disso, que a gente não está largado num mundo que está desabando. A gente não está abandonado no meio de abalos que estão acontecendo, entrega para o contorte. Nós pertencemos a Ele. Nós temos um dono. Nós pertencemos. E esse senso de pertencimento precisa tomar o nosso coração todos os dias. Eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Ele. Nele está a minha esperança, né? Por Ele é o que mais esperamos, é o que nós mais esperamos. É Ele. Nele está a nossa esperança. Nele se concentram todos os nossos anseios, todos os nossos sonhos. Tudo se concentra em um homem, Jesus. Amém! Uma coisa linda, Ana, é que a gente começa a meditar e a gente começa a ter um entendimento interessante. A Bíblia nos diz que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, que é Jesus Cristo. Homem! Amém! Vamos dizer, Jesus Cristo, homem. Ele é um sumo sacerdote diante de Deus. E nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas aflições. Pelo contrário, ele se identifica com as nossas aflições. Porque Ele é homem. Ele é Deus, mas Ele também é homem. E sendo homem, Ele sabe o que é padecer. Ele é homem de dores. Experimentado nos sofrimentos, Ele entende, Ele levou sobre si as nossas dores. Aleluia! Ele viveu, Ele as viveu. E por isso Ele se identifica, Ele tem misericórdia de nós. Por isso Ele está orando ao Pai por nós. Amém! Ele está à direita do Pai. Intercedendo por nós. Jesus está... O que Jesus está fazendo à direita de Deus? Está lá sentado o dia inteiro de beleza, recebendo adoração? Não! Ele está intercedendo por nós. Ele está combatendo o acusador. Que nos acusa dia e noite. Que já está condenado e que em breve vai ser destruído. Jesus está intercedendo por nós. Orando por nós. Lindo! Jesus lindo! Uou! Jesus maravilhoso! Maranata! Vem, Senhor Jesus! E que eu esteja diante dEle com a minha família. Se eu posso dizer algo, o que esperamos? Se eu puder dizer mais uma coisa que eu espero é que as minhas gerações, meus filhos, meus netos, até a vinda do Senhor. Amém! Que nenhum se perca. Que nenhum se perca. Mas que todos amem o Senhor. Que os meus filhos tenham experiências com o Senhor como tem tido. Amém! Não existe tesouro mais importante. Sabe? Eu me identifico com o que está escrito. Que eu não tenho alegria maior do que essa de saber que meus filhos caminham na verdade. Amém! Não existe tesouro na vida que se compare. Não existe riqueza maior do que os filhos que amam o Senhor. É verdade! Então eu acredito que está tudo junto. Essas duas músicas dessa semana, Nívia. Sabe? Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Amém! Até a volta do Senhor. Amém! Que pode acontecer a qualquer instante, né? Amém! Mas quando ela vier, que todos os que são da minha linhagem, que estejam, que estejam prontos. Sejam essa noiva apaixonada. Amém! Amém! Seja assim. É o que eu tenho a ver todos os dias. Eu maquiei quando eu vou fazer live com você, viu? Tudo sai, né? Tudo despenso. Eu maquiei antes, aí fui pra cozinha, escorreu tudo, minha filha. Pois é! Não faz do lar, já faz a pena. Glória a Deus! Ana, vou destravar os comentários aqui. Queria que você orasse pela tua culpa. Amém! Amém! Deixa eu pedir ajuda aqui aos meus universitários. Aguenta aí, tem gente aqui que quer ver você. Isaac, bem! Isaac, bem! Traz aqui o carregador portátil da mamãe, por favor. Tá acabando minha bateria, me salva aqui. Tá morrendo! Tá na primeira gavetinha do criado mudo da mamãe. E tem que trazer um cabinho também. Você vê que lindo o Isaac trabalhando já na igreja de voluntário. Foi ele que tirou as fotos do... Te carreguei no colo, seu menino! Ai, meu Deus! E as suas meninas? Eu quero vê-las! Aqui! Quem tá aí? Vem, vem! Vem, tchau! Vem, vem, vem! Ai! Ai, que delícia! Meu Deus! Cuidado, cuidado, cuidado! Vai não dobrar! Ai, não vai! Não vai! Não vai! Ai, não vai! Que delícia! Eu que dei! Cuidado, meu Deus! E seu pijama quentinho? Pijão e a vovó fez! Minha vovó fez pijama pra elas! E a vovó fez! Meu Deus! Que delícia! Que pijama quentinho! Ai, que delícia! Vou jogar! Depois a gente vai conversar com calma com a Tia Ana. Só pra dar um oi. Vai lá no papai. Ai, elas são lindas demais. Olha, gente, dá uma olhada no meu. Dá uma olhada no meu. Olha o tamanho mesmo. Jesus, você tem um adolescente em casa. E eu carreguei esse adolescente no colo quando era neném. Jesus, como o tempo voa! Meu Deus! Alô! Deixa eu ver se eu viro a cana. Alô! Alô! Ai, deu pausa! Bem na hora que eu tava mostrando vocês... Eita, tem um tripé aí, minha filha. Ah, voltou! Ah, eles aí! Olha eles aí! Ficam... Olha esses rapazes! Oi! Oi, gente! O tamanho do Isaac! Jesus amado! Como assim, meu filho? Você tomou fermento de um dia pro outro? Cresceu? Foi! Jesus do céu! Como assim? BN fez 11 anos, minha! Foi tão lindo! Rápido demais! Ana, parece que foi ontem, mas não foi não. Tenha tempo, viu, minha filha? Ah, olha, e trouxe alguém pra vocês verem, ó. Awww! Ai, que coisa mais linda, meu Deus! Apresenta, pessoalmente. Oi! Oi! White Phil! Gente, é um espirro só aqui em casa. Que legal! Lembra que você e eu tivemos gatas-primas? Foi! A gente teve gata-prima, cachorra-prima, sei lá... Neto? É, acho que era neto. Ai, que delícia! Tudo em comum, tudo em comum, tudo em família. Mas até hoje eu gosto de gato, desde aquele tempo. Eu gosto, o negócio é que o Gustavo é muito alérgico, né? Ah, que pena! Então, minha filha, a pessoa espirra, o olho incha, fica vermelho. E as meninas são meio como ele, sabe? Fica pra próxima. Mas aí tem galinha, tem tartaruga, não falta bichinho aí, não. Tem, hamster, agora tem um galo também, que grita às quatro e meia da manhã. Ele não canta, ele grita! É pra acordar vocês pra participarem das lives de oração com a Zê. Bem de madrugada, você pode acordar e ver que ela tá online. Milhares de pessoas orando com a Zê pela madrugada. Gente, Deus tá fazendo alguma coisa muito séria nesse tempo. Deus tá levantando um exército, né? De gente poderosa em Deus, né? De pessoas que são fortes no Senhor. E a gente... Engraçado, né? Quando a gente se torna mãe, a gente vai se fortalecendo. Você tira força de onde não tem, né? Eu lembro... Engraçado, eu lembro de você... Você foi mãe jovem. E eu lembro de você tão jovenzinha e tão doce, quietinha. Mas tinha uma leoa escondida lá por dentro. Quando se tratava dos filhos e aquela força se manifesta no momento propício, né? E eu creio que cada um de nós, espiritualmente, também é assim, né? O Senhor, Ele permite, às vezes, que venham adversidades. Não pra que a gente se massacre, pra que a gente se oprima, se permita oprimir. Mas pra que a gente use isso como um degrau, né? Amém, amém. Pra servir mais perto do Senhor, pra tomar posse da autoridade que nós temos nele. Amém. Como cristãos, como igreja. E é interessante a gente ver isso acontecendo, né? Deus levantando um exército do meio das cinzas, né? O Senhor, do meio da pressão. Deus levantando um exército de gente poderosa em Deus, posicionada. Amém. Que tem buscado maturidade, que tem crescido no relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso. Amém. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. Ai, Liti, amo tanto, amo tanto conversar com você. Mesmo que seja assim, na companhia de milhares de pessoas, me faz muito bem, viu? Saudade. Amo estar perto de você, mesmo que seja assim, online. Ó, eu vou aproveitar que você tá aqui, vou dar um recadinho que já me escreveram aqui, que eu esqueço tudo em live, não lembro de nada, não adianta. Primeiro assim, hoje, a partir da zero hora, já entra no Spotify, no Deezer, na Apple Music, em todas as plataformas digitais, a canção nova, Grande Dia. A partir da zero hora, meia-noite, pode entrar lá na sua plataforma digital predileta. Nívia Soares, grande dia, já vai estar. Pra todo mundo que já entrou no link do vídeo, né? Todo mundo que já entrou no link nosso do YouTube, ative a notificação, pra ser avisado, né? Amanhã, às 10 da manhã, estreia o vídeo novo, da canção nova. Ative a notificação, se inscreva lá no nosso canal. E amanhã, às 9h40, a gente entra ao vivo no Face e no Instagram aqui, pra estreia às 10 horas da canção no YouTube. Pronto, passei! Uhul! Muito bom! Que lindo! Que lindo! É isso! Então, o que mais esperamos? O grande dia, né, Ní? O grande dia. O grande dia! O grande dia! Aleluia! Que lindo! Aninha, vou destravar aqui, ó. Falei que ia fazer isso antes, mas agora é sério. Vou destravar os comentários. E eu queria que você orasse com o pessoal, orasse com a gente. Amém! São tantas as necessidades nesse momento. E eu creio que o Senhor conhece cada uma delas. Amém! E é incrível que o Senhor Jesus esteja acessível a cada um. Amém! Dentro da sua necessidade, no seu espaço geográfico, onde estiver. Amém! O Senhor Jesus está acessível a cada um. Ele é poderoso pra tocar, pra fazer infinitamente mais. Amém! Eu quero te dizer que eu amo você muito, muito. Amo seu coração pastoral. Amém! A Gracie acabou de passar por aqui, ó. Ah! Gracie! Amanhã! Amanhã! Aguardem a Gracie amanhã. Amanhã vocês vão conhecer a Gracie pessoalmente, pessoal. Mas eu amo seu coração pastoral. É assim, inúmeras são as vezes em que Deus usou a sua vida pra trazer essa manifestação do Espírito Consolador. Amém! E eu sou muito grata ao Senhor pela sua vida, pelo seu coração, que continua mesmo lá de trás. Amém! Só quem está de pertinho que sabe, que eu posso testificar, que a pessoa que continua mesmo lá de trás, a mesma coisa. Ah, espero que tenha sido um pouquinho, pelo menos, aperfeiçoado, amassado, refeito. A gente não ama você. Mas a essência, né? A essência é o coração pro Senhor. Amém! E é um prazer poder fazer parte da sua vida, ainda que a gente esteja aqui. Você esteja aí? Pois é. Estão sem greve. Quando tudo acabar, vem cá! Se Deus quiser esse dólar baixar... Amém! Amém, Jesus! Amém, Jesus! E eu vou aí também. Vem! Ora pro nobis, Ana. Amém! Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigada por essa comunhão. Obrigada pela tecnologia que nos ajuda a estar próximos. Eu com a Nívia e com cada pessoa que passou por aqui, que está aqui, que ainda vai assistir essa live. Senhor, Tu estás com cada um de nós em nossas realidades. O Senhor é onipresente. O Senhor está perto. O Senhor é o Emmanuel, Deus conosco. O Senhor é aquele que orquestrou todas as coisas para que nessa semana a voz da Nívia ecoasse essa mensagem tão poderosa sobre o grande dia. Que seja, Senhor, o maior anseio dos nossos corações. Amém! Que seja o que mais esperamos. O que mais esperamos, ó Deus. Senhor, nesses poucos dias que restam, semanas e meses para o fim dessa pandemia do coronavírus, que esse fogo purificador esteja passando em cada coração. Que a Tua noiva não fique desapercebida. Que a Tua noiva não fique distraída. Que a Tua noiva seja realmente purificada, santificada e despertada, preparada para o encontro com o Senhor. Nós oramos, ó Deus, também pela experiência do Teu cuidado nesse tempo. Não é do nosso próprio esforço, da nossa própria força, da nossa própria criatividade, saúde. ou família, herança, recursos guardados. Que venha o nosso sustento. Que esse seja um tempo, ó Pai, em que a experiência da Tua provisão seja real para cada filho, para cada filha, para cada pessoa, para cada família, para cada ministério. Senhor, Tu és a nossa fonte, sempre fostes. E que agora seja o tempo de experimentarmos a manifestação, a realidade disso. Esse é o tempo, Senhor, da nossa fé ser comprovada. Por isso, nós abençoamos cada pessoa que hoje está com alguma necessidade. Nós declaramos a Tua palavra. O meu Deus, segundo as Suas riquezas, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das Vossas necessidades. Seja, Senhor, a Deus, esse tempo de novas experiências com o Senhor. Seja esse o tempo, a Deus, de realinhamento, de ajustes, de definições, de reformulações da vida, do rumo. Para que verdadeiramente seja uma vida que vale a pena ser vivida, nessa grande expectativa, do grande dia, do momento em que estaremos eternamente diante do Senhor. Seja, Pai, também com aqueles que estão doentes. Nós cremos que esse é um tempo de cura. Esse é um tempo de milagres. Esse é um tempo de maravilhas. Senhor, nós oramos, mesmo por pessoas com o coronavírus, que o Senhor esteja fazendo com que haja, Senhor, um combate desse vírus dentro de cada organismo. Levanta a imunidade do corpo, que o corpo vença essa batalha contra o vírus, que esse vírus retroceda em nome de Jesus. Oramos especialmente por aqueles que têm alguma vulnerabilidade, pessoas que são de risco, os nossos idosos, pessoas com doenças pulmonares, respiratórias. Pai, que todas as pessoas que têm algum problema de imunidade, sejam, Senhor, nesse tempo, Pai, blindadas, escudadas pelo Senhor. Oramos especialmente por aqueles que ainda não te conhecem e que não podem, Senhor, morrer sem ter a oportunidade de ouvir o nome poderoso de Jesus. Ah, dá também pra tua noiva, pra tua igreja. Dá a cada um de nós esse anseio de pregar o teu evangelho, de levar a palavra, de testemunhar. Abençoe, Senhor Deus, também, aqueles que estão na linha de frente, nos hospitais, aqueles que estão, Senhor Deus, expostos na sua área de trabalho, nos serviços essenciais. Seja, Senhor, esse escudo protetor. Ó Deus, que se cumpra a tua palavra, como está escrito, que nós não temeremos a peste perniciosa, nem a praga, nem a mortandade. Em nome de Jesus, que a tua palavra se manifeste na vida daqueles que precisam sair de casa e estar dispostos a esse vírus. Que eles sejam cuidadosos, mas que, acima de tudo, seja a guarda do Senhor ao lado de cada um. Senhor, eu oro também pelas famílias, pelo avivamento das famílias. E essa outra música, que a voz da Anívia vai ecoar esta semana, a tua bênção sobre os filhos dos filhos, até a milésima geração. Esse cuidado, esse favor do Senhor sobre as famílias se manifeste. O nome de Jesus, meu querido, o nome de Jesus, meu querido, o nome de Jesus, o nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre as famílias. Nós declaramos as famílias que ainda tem pessoas que não se entregaram a Jesus. Nós declaramos a tua palavra que diz, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós declaramos que esse é um tempo oportuno para a salvação. Nós oramos por aqueles que têm filhos e filhas pródigos, que foram criados nos caminhos do Senhor. Nós declaramos que nesse processo do filho pródigo, que eles cheguem logo ao lugar de entender que é preciso voltar para os braços do Pai Celestial. Que eles sejam levados a esse convencimento do teu Espírito Santo. Apressa-te, Senhor. Apressa-te nesse processo do filho pródigo. Que esse seja o tempo da volta. Que esse seja o tempo da reconciliação. Nós declaramos salvação. Nós declaramos a cura de relacionamentos nas famílias. Preparando as famílias da tua igreja para a volta do Senhor. Nós abençoamos cada família. Senhor, nós oramos por cada cidade representada nessa live. Cada família e cada cidade. De cada pessoa que está conosco aqui. Nós declaramos a tua bênção. Porque o Senhor veio para derramar bênçãos. Bênçãos e bênçãos que não se podem medir. Assim que o Senhor estenda a tua mão. Sobre os governantes de cada cidade representada nessa live. Sobre os governantes e os que tomam decisões sobre quando abrir ou quando fechar as cidades. Mova, Senhor. Segundo a tua palavra que diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E tu inclinas conforme o teu querer. Inclina o coração dos reis. Inclina o coração das autoridades. Acima, Senhor, de questões políticas. De disputas humanas. Que o Senhor faça mesmo por cada cidade. E que cada família seja abençoada pelo Senhor nesse tempo. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, obrigada pela vida da Ana. Nós abençoamos em nome de Jesus. Abençoamos sua vida, seu corpo físico, sua mente, seu coração. Deus, o Senhor conhece os anseios. As necessidades da tua filha. Deus, as necessidades da sua família. Da sua casa. Senhor, em nome de Jesus. Deus, que a graça do Senhor, que a provisão do alto, Senhor. Que a bondade e a misericórdia do Senhor venham segui-la, Senhor, todos os dias. Que o Senhor venha retribuir, Senhor Deus. Retribuir como só o Senhor pode, Deus. Tudo que a tua filha tem dado, Deus. Todas as dádivas. Tudo que a Ana tem oferecido, Deus. Que o Senhor venha retribuir, Deus, com graça. Retribuir com unção, com provisão. Em nome de Jesus, sobre a sua casa. Sobre os seus filhos. Os filhos de seus filhos. Em nome de Jesus. Senhor, que a sanção pastoral. Que a sanção pastoral que está sobre Ana, Senhor. Seja ampliada, Deus. Que esse coração que ama, Senhor. Que manifesta o coração do Pai, Deus. Venha tocar e abraçar e conter mais e mais vidas. Ovelhas, Deus, para a tua glória. Nações para a tua glória. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos. Te damos toda a glória, Senhor. Toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus. Toda a glória. Amém. Nível, posso fazer um anúncio aqui também? Acabou de vir aqui no meu coração. Conta, minha filha. Então. Ei, meu chamão. Ei, meu chamão. Então. Eu creio também ainda dentro desse chamado de Deus. Para preparar a noiva. E esse avivamento da família. Que tem tudo a ver com as músicas que estão sendo lançadas essa semana. O nosso congresso Mulheres Diante do Trono vai acontecer online. E a gente está numa busca de estratégias. Fechando a programação. Porque é tudo muito novo para a gente, né? Fazer online. Mas o Senhor tem me encorajado muito. E Ele tem falado comigo que vai ser maravilhoso. Então eu quero aqui dizer para todas as meninas. Sejam moças, solteiras, sejam mulheres, casadas. Em breve a gente vai estar divulgando as inscrições online e a programação poderosa só para nós. Vai ser bênção demais, demais, demais. E o que é mais interessante, Ana, é que tudo se amplia pela internet. Eu creio que até isso é uma estratégia do Senhor. Para que mais pessoas sejam alcançadas. Não só pela TV, mas pela internet que tem sido esse veículo para a salvação. Eu creio que vai ser tremendo. O nome disso vai ser lindo. É o avivamento na casa, né? Aí nós estamos falando de casa. O Senhor está falando, gente. Se preparem na sua intimidade, na sua família, para serem preparados para a vinda dEle, para o grande dia. Tem que começar no secreto, na cozinha, na sala. É onde ninguém mais vê, mas só quem realmente nos conhece. É esse grande dia começando já para nós aqui dentro de casa. E a internet está levando todo mundo para dentro da casa, uns dos outros. Verdade. Oh, glória a Deus. Ana, obrigada. Obrigada, Mi. Amanhã, 9 da manhã. Aliás, 9h45. Live de novo aqui. Estejam conosco, pessoal. Já dei todos os avisos. Juntos com você. Pois é, vem de novo. Vem de novo. Uhul! O grande dia. O grande dia. Hoje, a partir das zero horas, já está disponível nas plataformas digitais. Amanhã, às 10 da manhã, no YouTube. Se inscreva lá. Ana, obrigada demais. Eu te abençoo, minha linda amiga. Vou te mandar a música aí. Ó, amiga pessoal, tem esses privilégios. Quero ouvir antes de todo mundo. Não vou esperar a minha noite, não. Vou te mandar agora. Beijão, Gustavo. Beijão, meninas. Beijo, Tia Ana. Olha lá, ó. Beijo. Dá, manda beijo pra Tia Ana. Ó, vamos cantar, vamos cantar. Toma o teu lugar na minha vida. Toma o teu lugar na minha família. Toma o teu lugar na minha glória. Menina, menina. Yeeey! Lindeza! Faz tempo que eu não canto essa música assim, ó. Pois você lembrou direitinho. Delícia. Eu lembro dessa música. Vamos cantar mais. Boa noite aí, meus amores. Beijo, Tia Ana. Amamos você. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada.